Olha pessoal, a Prefeitura de Prudente realizou hoje uma audiência pública referente à prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2017, ou seja, os últimos quatro meses do ano passado. Quem acompanhou a sessão e tem as informações pra gente, o repórter J. Abreu, que está lá ao vivo. J. A, boa tarde pra você. Quais foram as pastas, quais áreas tiveram mais gastos? Muito boa tarde a você, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. As áreas foram educação e saúde. A educação teve um investimento de R$ 176,8 milhões em 2017 e a saúde R$ 127,6 milhões. Esse investimento nessas duas áreas em 2017 foi maior que em 2016. Mas uma outra área que é a terceira colocada, obras e serviços públicos, foi o inverso. 2017 foi menor que 2016. Teve R$ 88,8 milhões. A gente vai ver imagens dessa audiência pública que aconteceu aqui na Câmara Municipal de Presidente Prudente hoje e essa reunião que foi convocada pelo Poder Executivo, conforme manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Cádimo Lupercio Garcia, é o contador-chefe e responsável pela Secretaria de Finanças, ele contou que a cidade arrecadou menos do que investiu no ano passado. Isso causou um déficit de R$ 6 milhões para a cidade. Porém, a Prefeitura ainda tem um caixa com R$ 68 milhões. Esse caixa seria um respiro para a cidade. Segundo o Cádimo, ainda a Prefeitura está buscando formas de cortar gastos excessivos, especialmente com as horas extras de funcionários, mas que toda a programação para o ano de 2018, tudo que foi programado para esse ano, continua previsto em orçamento, então nada deve ser cancelado para a cidade de Presidente Prudente. Voltamos com você, Casa Grande. Tá certo, Jota. Obrigado pela participação, pelas informações ao vivo.